Música Olá internautas, está no ar a segunda edição do Clica Notícias. Música O futuro do condomínio Vivendas Lagos Sul é indefinido. O parcelamento seria o primeiro em terras da União a ser legalizado. Mas no ano passado, o Ministério Público do DF enviou o documento determinando que o sétimo ofício de registro de imóveis não libere a escritura da área, que fica no Grande Colorado. O caso agora vai para a Justiça e a vara de registros públicos dará a palavra final. Música Oficialmente, o dia 29 de fevereiro, embora ocorra apenas a cada quatro anos, é tratado com uma data igual às outras pelos cartórios e registros. No cartório do segundo ofício de Brasília, um dos principais da capital federal, no qual são feitos registros civis e de casamentos, títulos e documentos de pessoas jurídicas, a orientação é seguir as regras atotadas em todos os dias do ano. Ou seja, nada muda. Música Elas enfrentaram o preconceito. Ocuparam espaços importantes, mas continuam longe de serem tratadas em pé de igualdade no mercado de trabalho. Ser mulher torna mais difícil a conquista de uma vaga. Apesar do festejado crescimento da participação feminina no total de ocupados, a diferença da taxa de desemprego entre homens e mulheres no DF ficou ainda maior nos últimos 20 anos. Não bastasse a discrepância no acesso às oportunidades, quando elas, enfim, conseguem uma chance, ganham menos que os homens, mesmo quando exercem a mesma função. Estaremos de volta amanhã com mais uma edição do Clica Notícias. Até lá! Música Música